Entre INTZ ou Liberty, qual vem mais forte pro top 10? Difícil dizer, difícil dizer. Eu acho que INTZ, mas também é INTZ. A INTZ é um pouquinho pior do que a Liberty. Num geral, eu tô triste se o que nós estivermos vendo, pra concluir, se o que nós estivermos vendo aqui nessa tela se concretizar, fico extremamente triste porque eu sinto que o nosso cenário, mais uma vez, não tá indo pra um lugar bacana. Nem sequer de imediato, nem sequer a longo prazo, tá? Eu acho que se quiser contratar tanto a Academy quanto estão contratando, é preciso fazer um trabalho interno muito forte com eles, entendeu? E principalmente fazer o que a Laude fez. A Laude pegou 4 jogadores completamente bons, exemplares, Robô, Croc, T-Nose e Céus e colocou um Academy Player, que era o Brance. Vocês viram no que deu, né? Então, tem que ser assim. Agora, você pega 3 jogadores do Academy, botam em um time com 2 pessoas que já estavam numa má fase, é pedir pra, tipo assim, passar vergonha. E não tem como aceitar isso, entendeu? CBLOL, ele começou em 2015, 14, 14, na verdade. Estamos em 2022 e coisa assim, completamente amadora, está rolando. Eu não aprovo.